Eu peço a meu Pai, sei que vós tenho poder Perdoai as minhas culpas e de vós eu merecer Eu peço a meu Pai, sei que vós tenho poder Perdoai as minhas culpas e de vós eu merecer Eu te dei uma casa e não falta ninguém Para tu escolher aqueles que te convêm Eu te dei uma casa e não falta ninguém Para tu escolher aqueles que te convêm A estrada eu vou a todos, para todos viajar Ver e compreender e ficar em seu lugar A estrada eu vou a todos, para todos viajar Ver e compreender e ficar em seu lugar Eu estou com Deus, Deus está em mim Eu estou com Deus, Deus é o meu caminho Eu estou com Deus, Deus está em mim Eu estando com Deus, Deus é o meu caminho Deus é a glória, Deus a glória é Quem é meu salvado, é Jesus de Nazaré Deus é a glória, Deus a glória é Quem é meu salvado, é Jesus de Nazaré Eu vivo neste mundo, na minha direção Olhando as coisas de Deus, prestando bem atenção Eu vivo neste mundo, na minha direção Olhando as coisas de Deus, prestando bem atenção Olhando as coisas de Deus, prestando bem atenção Olhando as coisas de Deus, prestando bem atenção Legenda Adriana Zanotto